Pessoal, bem-vindos a mais um vlog. Eu nem sei com o que eu vou juntar isso, mas é que eu tô no gofeio. Sabe, o Guga? Vocês sabem, que vocês sempre me perguntam dele. Olha aqui. Olha ele na natação, mergulhando. Ai, gente, eu não dou conta dele. Pessoal, conheçam o Lips. Esse é o Lips. Super espertinho. Hoje sou gorduchinho. Ele é super espertinho. Meu pezinho, pessoal. Comendo a mãozinha. Tá uma delícia. Servidos. Ele já parece mais com você, eu acho. Oi. Ele é a minha cara. O Guga é a cara do meu marido. Olha que coisa mais linda. Gente, eu tô encantada. Produção de pão de mel. Vocês não tem ideia o que é isso aqui. Vocês não tem ideia do que é isso. Minha mãe fala que é o melhor pão de mel que ela já comeu na vida. Ou tenha comida também, é o melhor. Bom dia, gente. Outro dia. Isso é um outro dia. Eu vou juntar coisas interessantes pra fazer esse vlog. Eu tô agora de mamãe noel. Tô indo levar lembrancinhas que eu encomendei pros meus parceiros. Pra pessoas queridas que estiveram comigo nesse ano. Agora eu tô com todas as lembrancinhas aqui no carro. Eu comprei lá na Suíte Brasil. Quem me acompanha no Instagram viu, né? Eu mostrando as delícias de lá. A Suíte Brasil a gente conhece porque... Às vezes no Arábia a gente vende alguma coisa que tenha chocolate e tal. E a gente encomenta com ela. São os melhores chocolates. Assim, é surreal a qualidade dos produtos dela. Nesse caso não é uma parceria, não é público e nada. É só porque realmente é muito bom. E aí eu comprei com ela pros meus parceiros. Depois eu mostro pra vocês o que eu encomendei. E eu tô feliz, assim, de esse ano ter pensado nisso. Me programado pra isso. Porque nem sempre dá, né, gente? Seja por dinheiro, seja por organização mesmo. Tempo, enfim. Então esse ano deu certo. E eu tô indo levar os presentinhos. Agora eu tô indo levar na minha terapia. Pra minha terapeuta. Que não é uma parceria, né? Inclusive, nunca divulguei ela aqui, nada. Mas é uma pessoa muito querida, assim. É uma profissional maravilhosa. Que tá comigo, na verdade, eu estou com ela há 14 anos. É, 14 anos que eu faço tratamento, né, de terapia com ela. E é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Então eu gosto sempre de presenteá-la. Olha só que belezinha. Esse é o da minha terapeuta. É uma caixa com uma alça de couro. Aqui tem o pão de mel, que é uma delícia. Tem essa arvorezinha de chocolate. Aqui atrás, no fundo, tem bombom de wafer, que é uma delícia. Mais pão de mel, uma bola daquelas de Natal, bombom. Isso aqui é surreal de delicioso. Aí, ó, olha esse que bonitinho. Não sei se dá pra ver, tá escrito Pietro. Olha que linda. É uma bola decorada, de chocolate, né? Mais decorada. Aí tem esses bombons de wafer, que, gente, é surreal. E uma barra de Krispies ao leite, que vem dentro dessa caixinha. E pro pessoal do Ayuna, uma cesta, uma peneira, assim, com bombons, plaquinha, bolas. Delícia! Gente, o Ayuna, né? Vocês já conhecem. Eu já tô saindo, na verdade. Gente, sim, te mostrando. Mas, eles contando a entrada da minha casa. Eu amo esse lugar. Olha ela, que eu não tenho a luz, que eu tô com a minha escada. Pietro, vocês já conhecem Pietro, de outros carnavais. Gente, não me filma, eu tô um boice nessa posição. E o César? O melhante responsável pelo meu relaxamento. E aí, ai, gente, eu mostrei no meu Instagram, quem me acompanha já viu. Quem não me acompanha vai ver agora. E vai me acompanhar também. Ó o que eu ganhei dele. Eles tão fazendo pro Natal, nesse final de ano, né? Box pra você presentear as pessoas. E aí, são box dos sentidos, né? Então, a minha é do Olfato, que é a minha favorita. Deixo uma indicação aqui. Que vem uma massagem ayurvédica. Que é aquela massagem feita com os pés, né? E a reflexologia, que é aquela feita nos pés. Nos pontinhos do pé. Porque cada ponto do pé tem uma relação com uma parte do corpo, enfim. Então, são as minhas favoritas. Aí, vem o incenso de almíscar, que eu amo. E aí, olha isso, que lindo. É de pedra isso, sei lá, mar. Não sei o que que é, mas eu achei maravilhoso. Você põe uma velhinha aqui dentro. Que veio a velhinha. E aí, aqui em cima, nessa coisinha, nesse recipiente. Você põe uma essência. E aí, veio essa essência, que é o cheirinho daqui. Que é delicioso. Então, eu achei maravilhoso isso. E veio o porta-incenso também, né? Pro incenso. É tipo, parece uma flor de lótus, né? Esse porta-incenso. Muita delicadeza. Eu ganhei uma ayurvédica e uma reflexologia. Como se eles já não me aguentassem. Eles vão ter que me aguentar um tiquinho mais. Gente, olha aqui a situação. Olha o jeito que eu apareço. Outro dia, já. Eu vim aqui, eu tenho um casamento hoje. Eu vim fazer pé, mão. Já fiz pé e mão. E isso aqui é uma utilidade pública. O que que acontece aqui? Eu tinha um pelinho, que eu queria eu mesma tirar. Ao invés de esperar vir nadar. Estão vendo? Aí eu cutuquei, 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 cutuquei. Sangrou. Eu continuei cutucando. Enfiei a agulha. Inflamou. Tá inchado. E aí agora... Aí agora essa lindeza vai me salvar. Vou tentar, né? Vamos ver o que você fez assim. Meu, essa sobrancelha. O que Léo? O meu Léo. É o Léo dela e o meu Léo. Não tem... Meu Deus, Laura. Pessoal, o que que eu vim fazer aqui? Você veio fazer uma cirurgia aqui, né? Mas eu deveria ter te dado um choquinho maior, né? Você tava merecendo. Eu quase falava de joelho no milho. Ai, que linda. Ah, fez alta frequência. E tá cicatrizando já. É maravilhosa. Só ela pra me salvar. Gente, olha que... Eu amei esse corte. Pessoal, tivemos o vlog meio doidão, né? Eu misturei vários dias, mas eu fui pegando coisas que eu achava legal de dividir com vocês e mostrei. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vlogs assim, que não seja o dia inteiro, mas que eu reúna coisas interessantes, me avisa aqui nos comentários, tá? Deixa seu like nesse vídeo, por favor. Isso vai me ajudar demais. Pra divulgar, pra deixar o vídeo aí mais indicado pelo YouTube. E eu te espero no próximo, tá bom? Beijo. Tchau.